Olá, nesse texto vamos tentar formatar os estilos para depois criar um sumário automático no Word. Então no caso eu vou usar aqui três níveis, né, onde eu vou estar aplicando título 1, título 2, título 3. Vamos formatar então o título 1. Você vai aqui, ó, clica com direito em cima do estilo, modificar, não precisa mudar nada aqui em cima. Aqui acrescente as características de acordo com a norma, a academia que você estiver usando. No meu caso vai ser negrito, tamanho 12, espaço 1,5, justificado para ele ficar à esquerda. Pode clicar aqui em novos documentos baseados neste modelo, né, para criar outros a partir deste. Vai aqui em parágrafo. Aqui é importante ressaltar o espaço anterior, ou seja, que vai ficar acima. Normalmente é 24 ou 30, né, a norma. E o espaçamento depois do título. Por que é importante alterar aqui? Porque isso faz com que ele fique preso no texto anterior e posterior com o espaçamento correto, evitando aqueles enter que você dá e fica o espaçamento perdido depois quando troca de página. Como é o título 1, é importante botar manter com o próximo e quebrar página antes. Dessa forma, o título 1, que é o início de capítulo, sempre vai ficar no início de página. Como esse aqui já está formatado, eu só vou dar OK, vou clicar aqui no texto e vou clicar no estilo 1. E ele já vai a formatação correta. Vou clicar aqui nesse aqui, que eu vou colocar como estilo 2. Vocês podem ver que ele ficou igual ao anterior. Então eu vou modificar pra que ele tenha uma característica diferenciada. Ou seja, cada nível de texto tem que ter uma característica diferente. Então eu vou tirar o negrito desse aqui. Vou vir aqui em formatação e vou botar fonte. Vou botar todas em maiúsculas, por exemplo. tá? E vou dar OK. Vou vir em parágrafo também. Manter com o próximo. Recuo eu vou botar antes 18, depois 6, pra ele separar bem do texto anterior e aproximar do texto posterior. Tá? Nível 2 eu não... É importante colocar pra ele ajustar no sumário posteriormente. OK. OK. Título 2. Olha, ó. Ficou com a formatação correta. Se eu clicar aqui, pode ver que ele não aparece em Enter nenhum. Tá? Ficou legalzinho. O nível 3, ó, eu tô com outro estilo de letra. Então vamos lá. Modificar. Tá? Ele tá com a Arial. Vamos botar a Times. E aqui eu também tenho que dar uma diferenciação. Como ele já está sem negrito e sem estar todos maiúsculos, como a sessão anterior, eu posso deixar essa mesmo. Parágrafo. Vou botar 18 anterior, posterior 6, 1,5. Venho aqui. Manter com o próximo, pra prender sempre no parágrafo posterior. OK. OK. Bom, daí ele já tem a formatação correta e que pode ser usado depois pra construir o sumário. Por enquanto é isso aí. Até.